Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você ativar o modo restrito aqui dentro do YouTube. O modo restrito vai servir para que você não esteja vendo conteúdos para maiores de 18 anos dentro da sua conta. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like que é muito importante para a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o YouTube aqui do meu dispositivo. Logo após você ter entrado aqui no YouTube, é só vir na sua letra de perfil, ou então na sua foto de perfil, aperta em cima e aqui vai aparecer configurações. Você vai estar apertando em geral e dentro de geral, você vai procurar aqui nas últimas opções por modo restrito. Essa opção ajuda a ocultar vídeos que possam ter conteúdo para maiores, nenhum filtro é 100%. Essa configuração pode ser aplicada a este aplicativo. Você aperta aqui do lado e já vai estar ativado dentro do YouTube. Essa opção muito legal de você estar ativando. Então, no mais, eu espero ter contribuído com mais esta dica aqui no canal. E até a próxima família JTECFONE. E a próxima família JTECFONE. Obrigado.